Começando com Carlos Andreasa. Queridos amigos do Jornal da Manhã, o destaque final de hoje vai para a segunda-feira, esta primeira, depois do carnaval essa semana, esses dez dias em que se transformou o carnaval no Brasil. Não sei se isso é bom, mas o fato é que agora não dá mais para adiar o trabalho. Refiro-me ao presidente Jair Bolsonaro e à agenda da reforma da Previdência. Nesses últimos dias, o presidente disse e encontrou-se, por exemplo, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A agenda, certamente, assim se espera, foi reforma da Previdência. Reforma da Previdência é um mantra, né? Vocês já conhecem. Que assim tenha sido. Qual o sinal que se espera para os próximos dias, para esta semana que se inicia hoje, semana útil? Que haja sinalizações de avanço para a composição da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Aquela primeira por onde passará o texto do projeto de reforma da Previdência. Havia, desde antes do carnaval, desde o momento em que foi entregue o texto ao Congresso, o texto da reforma, uma resistência dos líderes partidários, fazendo referência, muitas vezes, ao fato de que a porção relativa aos militares da reforma não havia sido entregue e que, por isso, tão cedo, não haveria formação de comissões. Espera-se que, com essa conversa com o Rodrigo Maia, algo do ambiente político, da costura política se tenha destravado, que a operação política do governo tenha, de fato, começado e que o sinal seja a formação da CCJ para que, finalmente, o projeto da reforma da Previdência fundamental comece a tramitar. É hora de trabalhar. É difícil. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo está acostumado. Mas nós vamos cobrar. Bom dia a todos.